Boa tarde, tudo bem com você? Terça-feira começou e olha só que dia gostoso. Hoje a gente vai mimar quem mimou a gente. Sabe do que eu tô falando? Tô falando das pessoas que nos dão muito, muito, muito amor, os nossos avós. Hoje é dia deles, o dia dos avós. E o SBT e você está muito especial. A gente vai fazer uma receitinha aqui de bolinho de chuva. Aí ó, só de falar, enche a boca de água. Gente, sabe o bolinho de chuva perfeito? Aquele, aquele dos sonhos que só a avó sabe fazer? Hoje a gente vai ensinar pra todo mundo aqui. Pode pegar papel, caneta aí pra você anotar direitinho que não pode faltar nada. É bem facinho, mas ao mesmo tempo tem aqueles truques, né? Truque de avó pra que a receita dê certo. E além disso, vamos bater um papo bem gostoso a respeito da educação. Até onde o avô e a avó podem interferir na criação dos netos. Está no ar mais um SBT e você. SBT Interior é realmente a TV da família. Não tem jeito. Que coisa mais gostosa, gente, do que essas imagens que a gente viu agora aí, né? Dar um beijo gostoso, receber a bênção do nosso vô, da nossa avó. Ah, são coisas que duram pro resto da vida. E eu já estou com as minhas convidadas aqui pra bater um papo bem gostoso. A Marli Cristina, que é psicóloga. E a Marlice, que veio aqui como avó pra falar dos cinco netinhos. Boa tarde pra vocês, viu? Boa tarde. Obrigada por terem vindo. Obrigada. Obrigada por você. Nós é que agradecemos. A gente já estava batendo um papo aqui antes do programa começar, né? E a gente estava falando assim do... Será que a avó mudou? Né? Será que as gerações estão mudando? E aquela vovó frágil de cabelinhos brancos, né? Será que essa vovó vai parar de existir? Porque, ó, eu estou do lado de uma vovó aqui super moderna, viu? E já me falou que faz de tudo com os netinhos. Não é isso, Marlice? Faço, faço de tudo com os meus netinhos. Quantos netinhos são? São cinco netos. E brincadeiras loucas, brincadeiras gostosas, que nasce dentro da gente a criança, que iguala igual a eles, né? Que chegamos igual. Brincamos com muita emoção, com muito entusiasmo. É uma delícia. É muito bom ser avó. Muito bom. Você se... Quando você está lá brincando com eles assim, você se... Você esquece do mundo? Você entra ali na brincadeira lúdica deles e realmente aproveita? Aprende com eles também, Marlice? Aprende. Há uma criança dentro de nós que volta de novo e que brincamos e que colocamos entusiasmo, que colocamos muita loucura, muito medo e muita educação, muito limite, tudo dentro do seu... Por isso que você está aqui, né, Marli? Vamos falar da educação, dos limites, até onde a vovó interfere na vida do neto. Afinal de contas, isso que eu te falei, você acha que a vovó frágilzinha, como a gente tinha, né, tem esse estereótipo, ela está acabando? Sim, com certeza. É mesmo? Que bom também, né? Isso é bom ou isso é ruim, hein? Olha, tudo tem que mediar, né? Tem que ter um equilíbrio. Aquela vovó que acolhe, que protege, que é afetiva, essa não pode faltar, né? Essa tem que ser constante. Mas os tempos são outros. Sim. E hoje a vovó também participa com o celular, ela manda e-mail para os seus netos. Então, essa vovó também é importante. É, porque tem que aprender com os netos também, né? Você faz isso, Marli Cê? Você é tecnológica? Você aprende com eles? Eu sou. Você utiliza celular, computador, WhatsApp, tudo? Tudo. Eu tenho neto que mora fora, então nós nos comunicamos, nós nos comunicamos constantemente através da internet, através do telefone, WhatsApp, e é muito bom, né? É muito bom. Você consegue ter essa presença na vida deles através da tecnologia? Consigo, consigo. Onde eles moram? Moram na Inglaterra. Tá, é bem longe. Outros moram em Rio Verde. Ih! E tem um que mora aqui. E esse que mora aqui não deve sair da sua casa? É. Ele vai bastante dentro do... Ele é dependente da brincadeira com o adulto, mas principalmente da vovó, porque ele adora, adora estar na minha casa. Ai, que gostoso, né? Todos gostam. É lógico, né? Quem é que não gosta, né? Da casa da avó. Gente, eu fecho os olhos, assim, tantas recordações. Eu queria saber qual que é a sua recordação. Você que tá em casa, né? Você que teve o prazer dessa vida, de conviver ou de... Que ainda convive com os avós, eu já não tenho mais os meus aqui, né? Vivos. Mas eu tenho tantas lembranças vivas dentro de mim que eu acho que isso não se apaga, né? É realmente a decoração da casa da avó. É tudo tão diferente quando a gente é criança, não é, Marli? O quintal da casa da minha avó parecia ser enorme. Gente, o quintal... Eu lembrava que ele tinha um pé de araçá. E eu achava aquele pé gigantesco. E depois de adulta, eu fui na mesma casa, né? Já com os meus avós falecidos. E fui no mesmo quintal. E aí eu vi aquele pé de araçá e eu falava, nossa, mas é esse pezinho aqui, pequenininho? Quando a gente é criança, a gente tem uma outra visão de tudo? Tem. Tanto que quando os meus filhos eram novos, mais jovens e crianças, nós reunimos no final do ano as famílias, né? Os meus cunhados, os primos. E meu sogro adorava contar histórias. Ele era ferroviário, ex-ferroviário. E de repente, estavam os adultos prestando atenção, as crianças quando não saíam da piscina e vinha, se enrolava e estava todo mundo ali sentado para ouvir as histórias dos avós. É bom demais. E é as histórias que eles lembram até hoje. É? É a história da vida, é a história da cultura, né? E é isso que eu acho que é importante e que deve ser cultivado nos dias de hoje. Sem dúvida. A presença dos avós, a história, né? De vida, porque isso vai transformar o adulto com as suas histórias também, né? É, mantém a tradição, né? É, senão a gente fica meio que sem passado, né? É uma coisa meio estranha. E eu quero saber você, Edicardo, o que você lembra da sua avó? O que a sua avó faz, o seu avô faz, que você mais ama? Manda o WhatsApp pra gente, tá? Eu já tô com o celular aqui do ladinho, daqui a pouco eu leio a sua mensagem. E como a gente disse agora sobre a tecnologia, né? A Marlice se comunica com os netinhos fora do Brasil. Será que todos os vovôs e vovós estão ligados na tecnologia? A Tati foi até o Sesc e bateu um papo bem legal com um grupo de avós bem modernos. Dá uma olhada. As aulas dessa galera funcionam assim. Tirar dúvidas com o professor e depois colocar a mão na massa. Ou melhor, colocar a mão no celular. É isso mesmo. Muitos aqui são a voz e não gostam de ficar pra trás. É criação de e-mail, é aprender como que utiliza as redes sociais, né? E depois agora a gente tá migrando, né? Tá começando a mexer com os smartphones e tentar entrar na internet, saber navegar, também utilizar as redes sociais, né? Dúvidas da parte deles são muitas. É bastante, né? O celular em si, né? Cada celular também é de um jeito, é de uma marca, de uma maneira, né? Então eles às vezes se atrapalham um pouquinho. Mas estão conseguindo, sim. Estão aprendendo bastante. Estão começando a... São alunos dedicados? Sim, sim. O pessoal tem muita força de vontade, leva de uma maneira também muito destrovertida, né? E a gente também dá muita risada junto. O mais legal é perceber que eles são bem persistentes. Estou vendo a senhora tão concentrada aí no celular. Está tentando conectar? Estou tentando conectar o Wi-Fi do Sesc. Wi-Fi, que moderna, né? Não está funcionando? Não está dando certo. Ai, meu Deus. O que está acontecendo aí? Ah, é a primeira vez, né? Estou no começo. Primeira vez? Que emoção, né? É prática ainda. Dona Évora, a senhora falou que ia desistir, não está dando certo? Não, mas vai dar. Vai dar? Vai dar. A senhora já conectou alguma vez aqui? Nunca. Nunca? Nunca. Em casa, a senhora usa o celular? Como que é? Não, eu uso, mas não entendo nada e não sei nada. Estou aqui para aprender. Isso mesmo. O negócio é não desanimar, né, dona Évora? Desanimar nunca, jamais. Quem que ensinou a senhora a mexer bem assim no celular? Meu neto, minhas filhas e fiz copinha. Fiz passo a passo, entendeu? Elas iam ensinando e iam fazendo as copinhas. Ah, a senhora foi escrevendo tudo o que era para fazer. He he, netinhos, fiquem preparados, porque os vovôs e vovós estão cada vez mais ligados, ou melhor, conectados. Como que é na casa de vocês? O vovô e a vovó, eles acessam, vocês ajudam, como que é? A gente tem que ajudar eles a mexer nas ferramentas do tablet, celular, mas aí ela falou assim que eu não estou mais com paciência e aí pediu ajuda para a Isabela do que para mim. Porque assim, ela adora mexer em jogo e eu também já sou assim, mais viciada em jogos também. Aí quando tem problema com jogo, ela liga assim para mim, aí como ela tem muito jogo, eu tenho que estar lá assim, porque aí ela fica me mandando mensagem, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, aí eu tenho que ficar ajudando. Eu vou ser paciência da próxima vez, eu juro. O senhor prefere conectar no Facebook no computador ou no celular? Não, no computador, que eu tenho mais prática, né? Mas está aprendendo no celular também? Ué, estou longe que eu estou, eu quero aprender tudo. Tudo que tem direito? Lógico, estamos vivos para isso, né? Isso mesmo, e os netos ajudam, todo mundo ajuda. Graças a Deus. Manda um beijo lá para os netos. Um beijão, meus netos. Ai, meu Deus do céu. Olha só, eu já, eu a chorona aqui já enchei o olho de água já, não tem jeito. E olha só, tem gente querendo beijinho aqui para as avós. Oi, Mira, parabéns pelo programa, estou aqui com a minha família ligadinha em vocês. Manda um beijão para a minha avó, que é a dona Guilhermina. Quem está pedindo é o Everton de Mirassol. Então, dona Guilhermina, um beijão para a senhora. Feliz dia dos avós. Eu sou seu fã sempre. Beijos para todos os vovós de Arasatuba. Mas o minha avó é uma deusa, olha que lindo. Ela faz comidas deliciosas, muito boas. Ela é minha companheira, sempre me dá conselhos e sempre me motiva em várias coisas. Amo minha avó, ela é minha amiga e a minha mãe. Olha que coisa linda, né? Muito bem. Agora, esse aprendizado que a gente viu ali da tecnologia. Você acha que as crianças são ultra rápidas em tudo, em pensamento? Você já viu um adolescente digitando no celular? Gente do céu, é super rápido. Como é que faz, Marli, a parte fisiológica da coisa? Porque os idosos, os avós, eles já vão fazendo tudo num ritmo muito diferente. Hoje, os tempos mudaram e as crianças, às vezes, não têm essa paciência com os avós e querem que eles aprendam no tempo deles, mas o tempo dos avós são outros. Eles têm uma dificuldade maior cognitiva, eles são mais lentos. Então, realmente precisa desenvolver a paciência dessas crianças. E os avós também entender que tudo tem seu tempo. Tanto que Vigote, Valon e o Piaget, eles falam muito da afetividade. Então, se eu coloco esse questionamento da afetividade na relação dos avós com seus netos, com certeza vai ter um trabalho de cognição muito mais importante. A relação emocional, que eles colocam como a questão também sociocultural. Então, se eles trabalharem isso entre uma reciprocidade, eu ter paciência com a minha avó e minha avó entender. E o meu neto, ele está além do meu tempo, né? Então, com certeza vai ter só benefícios. É, está aí o recadinho para os netos e para as netas. Vamos ter paciência, sim, com os vovôs e com as vovós também, né? Respeito é bom e todo mundo gosta. E a gente volta já, já com um bolinho de chuva. E é rapidinho o intervalo. Não vai sair daí, né? Você não é louco? E olha, gente, a gente está batendo um papo aqui no intervalo a respeito das memórias, né? E eu falei que eu lembro das coisinhas da minha avó, que a minha avó me levava a café com leite. Eu lembro que meu avô me levava para comer coxinha com Coca-Cola. Eu acho que eu devia ter uns três, quatro anos. Então, são flashes, né? Que ficam na cabeça da gente inesquecíveis. E aí, a Marlice falou, mas na cabeça da avó também ficam as memórias dos netos. E olha que engraçado. E assim também, como esses flashes, como você disse agora do Pedro, como é que é? E a gente vai lembrando das características desde pequena. E uma delas, tem da Marina, da Júlia, da Nátaly, do Tobi, mas também tem do Pedro, que eu falo, Pedro, você vai jantar? Ele diz, ah, eu estou esperando uma linguiça. Como diz, a senhora vai fazer? Porque ele muda o cardápio, eles mudam as coisas. São características pessoais deles que vão ficando. Ó, que gostoso, né? E a gente tem algumas imagens aí, suas, um vídeo, né? Da Marlice com os netinhos. Dá só uma olhada. Quanta brincadeira rolou aí, hein? Nossa. Veja só. Tchau. 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 Olha que vó mais descabelada. Vó mais descabelada, né? Vó mais descabelada, né? E atenta, né? Tinha numa bicicleta. E como é que é o convívio de vocês, assim? Estava vendo ali, faz massinha, faz pão junto, faz pizza, faz de tudo? Não tem limite na casa da avó? Ou tem? O limite é o perigo. Saiu do perigo, não tem limite. E tem, o limite é o respeito, eles sabem em cada momento que eu estou vivendo. Se ele é de emoção, se ele é de cuidado, se ele é, enfim, eles sabem, eles compreendem, como eu também compreendo eles, todos de uma certa forma. Que legal. E Marli, como é que é isso, hein? Os limites do vô e da avó. Tem muita gente que, tem muito pai que se preocupa, que precisa deixar a criança com o vô ou com a avó, mas quer que o vô e a avó sigam, arrisca o que eles impõem. Até onde delimitar esses papéis? Essa avó é perfeita, né? Coloca regras, limite, então essa avó é perfeita. O que realmente não é o que acontece. A reclamação que nós temos dos pais, as dificuldades dos pais que hoje as mães estão inseridas no mercado de trabalho, então a dificuldade que elas estão tendo é que esses pais acabam sendo um grupo de apoio, esses avós, no caso, acabam sendo um grupo de apoio e realmente a dificuldade é que as avós, até por uma questão de não ter tido tempo de ter se dedicado mais afetivamente com seus filhos, até pela criação, pelas ocupações e acaba depositando nesses netos todas as angústias, frustrações e acabam mimando, passam dos limites, não põem o neto para arrumar cama, não põem o neto para colocar o copo na pia e nisso as mães querem que faça todo esse trabalho, mas a minha avó deixa, né? Então a gente precisa estar até puxando a orelha dos avós de vez em quando, falar, olha, amor é muito bom, mas não também, né? Não também é muito importante. É, eu acho que os princípios da educação, de como se portar dentro de casa, a gente tem que se manter, né? Independente de onde a criança esteja, né? Porque às vezes não tá lá na casa da avó, tá na casa de uma visita, às vezes na casa da mãe de um amiguinho, ele tem que saber se portar ali. Sim. Mas bom, quando a gente fala de avó, o que a gente lembra? Comida gostosa, ai, ai, ai. Quem é que não gosta de um famoso bolinho de chuva? Gente, aquele, sabe? No meio da tarde assim, bem naquela hora da fome, a Tati está aqui ao vivo junto com a vovó Ivani e vai ensinar pra gente o bolinho sagrado das vovós. Boa tarde pra vocês, tudo bem por aí? Boa tarde, Mira, boa tarde, meninas, tudo ótimo. Pois é, vou ensinar o bolinho da vovó, mas um bolinho que eu comia muito na minha casa, que meu pai fazia. Seu Francisco, beijo, viu? Tá assistindo aí, mas agora, vovó. Dona Ivani, já dei muita risada com ela. Tudo bom, Dona Ivani? Tudo, tudo bom, graças a Deus. Tudo bom, né? Dona Ivani é uma vovó moderna também, né, Dona Ivani? Ah, sou, bem moderna. Super moderninha, né? Bem moderna. Tem WhatsApp, Facebook. Avisou as amigas tudo que vai estar aqui na TV? Ah, avisei, avisei, avisei. Tá pensando que a senhora é vovó de ficar fazendo crochê, né? Não, que crochê? Mas nem sei pegar na agulha, ó. Não sei nem pegar na agulha de crochê. Pra que é isso, né? Isso é coisa engraçada, não é, Dona Ivani? Meu negócio é pra frente. Olha, tô falando que ela é moderna. Tem netinho? Tenho um. Ai, o João Gabriel. Manda beijo pro João Gabriel. Beijo, meu netinho lindo, João Gabriel. Vovó te ama. Que delícia. De onde que ele é mesmo? Que araraquara. Araraquara, mas ele tá assistindo pela internet, gente. É, ele tá assistindo a vovó lá. Tem que ver a vovó, né? Tem que ver a vovó. E quando ele vem, a senhora faz o bolinho pra ele? Ah, faço. Faço o bolinho pra ele. Eu faço aquilo que ele gosta. É coisa de vó mesmo, né? Quando ele tá na minha casa, a casa é dele. A bagunça é dele. Tem que mimar? Tem que mimar. E a senhora vai passar a receitinha pra gente desse bolinho gostoso? Vou passar a receita do bolinho de chuva pra todas as vovós aprenderem. Tá vendo, vovó? Tá vendo quem tá aí? Netinho? Netinho podia fazer pra vovó hoje, né? Boa ideia, né? O netinho que é maior, que já pode mexer no fuco, pode fazer, né? É, os netinho maior pode fazer o bolinho pra vovós. Vamos lá, então. Vamos passar os ingredientes. Mostra aí pra nós, Silvinho. O que a gente vai precisar, dona Ivani? Três ovos. Três ovos. O que mais? Quatro colheres de açúcar de sopa. De sopa de açúcar. Uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Meia xícara de leite. Meia xícara de leite aqui, ó. E três xícaras de farinha de trigo. Tá separadinha aqui a farinha de trigo. E por último, o fermento. E o fermento que tá ali. É. É o pó royal, né? É o pó royal. Muito bem. Então, o que eu trago aqui primeiro pra senhora? Os ovos. Vou ser a auxiliar técnica hoje aqui, da dona Ivani. Os ovos, toma. A senhora coloca aí, porque eu sou meio desastrada. Vamos bater os ovos. Vamos bater os ovos. Vamos trazendo mais coisas. O que a gente coloca depois? Dá o açúcar primeiro. O açúcar agora. Tem que mexer bastante? Sim. Pode colocar? Pode colocar o açúcar. Devagar, né? Não, pode pôr tudo. Pode pôr tudo. Pronto. Colocamos o açúcar. Vamos fazer uma massa, né? Agora deixa eu mexer bem aqui, ó. Bem mesmo. A pitada de sal. A pitadinha desse aqui, eu chamo a pitadinha de sal. Só uma pitadinha? É, pode pôr tudo. Pode pôr, tá. Agora vamos pôr o leite. O leite. Vai virando uma massinha, né, dona Ivani? Sim, sim. O leite, muito bem. E por último, a farinha de trigo. A farinha de trigo. Sim. Tem três, tá separadinha aqui. A dona Ivani já deixou as medidas pra gente. Já. É? Já tá as medidas todas prontas. Não pode ficar muito duro, né, dona Ivani? Não, não. Tem que ficar uma massa homogênea. Ah, uma massa homogênea. Nem muito dura, nem muito mole. Isso aí. É muito tempo de cozinha, né, dona Ivani? Ô, 43 anos. Minha, nossa. 43 anos de casada? 43 anos de casada, graças a Deus. 43 anos fazendo bolinho de chuva. Ô. Maridão, tá assistindo? Tá. Tá assistindo, né? Beijo pra você, meu marido. Ó, gente. É muito amor, gente? 43 anos e tudo isso de amor ainda? Meu senhor marido, né? Senhor marido. Como que é o nome dele? Edson. Edson. Seu Edson, assistindo aí. Agora deixa eu mexer bem esse aqui. Mexer bastante. Pode por outro ainda, não? Não, deixa eu dissolver bem esse. Ah, dá uma olhada, gente, como vai ficando a massinha. Tem que mexer bastante, tem que misturar tudinho, né, dona Ivani? Tem que mexer tudinho. Hum, nossa, esse bolinho fica bom demais, né? Fica. E é bom que ele é rapidinho pra fazer, né? Ah, é rapidinho. Isso aqui é assim, olha. E é bom você fazer quando tá, assim, aquele dia chuvoso. Hum, com um cafezinho fresquinho. Isso, no domingo à tarde. No domingo à tarde, né? Você não tá fazendo nada, sabe? Bora fazer um bolinho de chuva, né? Pois é. Ai, vamos fazer um bolinho de chuva, então vamos. Ai, que aceso, né? Pois é. Ó, enquanto a gente vai mexendo a massa aqui, Miri, eu vou voltar aí com você no estúdio. E daqui a pouco a gente vai ensinar a fritar e um segredinho também pra ele ficar mais gostoso, né, dona Ivani? Pode pôr a outra. Ah, é? Então tá. Eu vou continuar ajudando a dona Ivani, daqui a pouco a gente volta. Tchau, Mira. E aí, que delícia esse bolinho tá com uma cara que vai ficar demais, viu? E olha, se os avós de hoje estão ligados em tecnologia, eles também dão um banho de energia e vitalidade. A Tati acompanhou um grupo de vovôs bem radicais, gente, que se aventuram nas estradas aqui da nossa região. Inacreditável. Veja só, quanta vitalidade mesmo. Pedalar, pedalar e pedalar. Palavra que pra essa turma aqui é praticamente sagrada. Principalmente aos finais de semana, atividade que não leva em consideração a idade, e sim a força de vontade. E agora nós estamos aqui, dá só uma olhada. Primeiro que eu estou agora com luva, capacete e a vontade, que eu cheguei aqui sem absolutamente nada. E estou com a galera do Amigos do Pedal. Povo animado, gente, vocês não sabem a hora que a gente teve que levantar pra fazer isso, mas tudo bem. A ideia é a gente mostrar que no meio dessa galera aqui, tem alguns avós que são exemplos. Quer ver só? Reinaldo, conta pra mim, conta pra gente, né? Quantos anos você tem? 72. 72 anos. E pedala há quanto tempo já? Há 23 anos. 23 anos? Eu pedalei há 15 anos na Speed, e pra quem não sabe, Speed é o que é um benefício só pro asfalto, né? E agora motão bike com 8 anos, pedalei com essa galera aqui. Já há 8 anos. E não é daqueles que fica pra trás não, você acompanha numa boa. Tenta. Tenta? Peraí, peraí, vamos perguntar. Ele consegue acompanhar, Lucidio? Não, eu que não consigo acompanhar ele, eu tenho que fazer força pra acompanhar ele, isso sim. Tem bastante pique? Demais, demais, esse véio é louco. Mas conta aqui pra mim, Lucidio, quanto tempo que vocês já tem esse grupo? Esse grupo tem 13 anos. O pessoal que parou de jogar bola, não sabia o que fazer, começou a pedalar. E manda bem, ninguém consegue acompanhar nós, é um dos grupos mais fortes que tem da cidade. Partiu pedalar agora. Peraí, eu tenho que botar meu microfone. E depois de muito pedalar e passar bravamente no areião, detalhe, sem cair. Depois de enfrentar diversas subidas, eu não resisti. A situação começou a ficar complicada e eu tive que abandonar. O povo tá rindo, gente. Eu andei 150 quilômetros que eu pedalei, não foi isso? Foi verdade. Sou prova, testemunha. Testemunha? Hã? Uns 200, 300... Uns dois ou três, deve ter dado. Nossa, mas junta aí, média boa? Pra quem tá começando assim, mais ou menos, tá bom? Tá, tá bom. Pra quem tá começando, sempre é um começo. Sentir muita firmeza. Pra quem tá começando, é sempre um começo. Poético isso. Mas, gente, obrigada. Parabéns aos vovôs aqui presentes. Feliz dia do avô e eu vou procurar ser um pouco mais atlética pra não ser uma vovó sedentária. Eu vou aprender. Uma salva de palmas pra vocês. Valeu. A Tati comeu foi poeira, viu? Dois, três quilômetros que nada. Aí a gente enganou vocês no VT aí. Foram dois ou três metros. Ó, metros, gente. Ela deu duas pedaladinhas e já não aguentou mais, viu? Conheço, conheço. Mas vem cá, precisa de disposição mesmo, né? Pra brincar com as crianças. Precisa. Pra sentar no chão, não é? Porque eu, como mãe, às vezes já não aguento, né? Sentar no chão, brincar, correr. E aí, como é que faz? Tem que se cuidar? Tem. Bem, atividade física em toda a idade é importante. Mas na terceira idade, com as avós, é mais importante ainda manter a forma. Muito bem. Olha, recadinhos. Olá, Mira. Sou a Nayara. Hoje o programa está incrível. Adoro falar. Adoro você e quero te falar que a minha avó é a minha melhor amiga. E eu conto todos os meus segredos pra ela. Eu amo muito a minha família. Um beijo pra você e pra toda a sua família. Mira, manda um beijo pra mim e pra minha família. Eu sou muito sua fã. Assiste todos os dias. Eu sou a Jéssica de Oswaldo Cruz. Um beijo pra você, viu, Jéssica? E olha, pode mandar um beijo. Manda um beijo. Você pode mandar um beijo pra Ivone aqui de Morada Nova? Ela é a minha avó. Um beijo pra você, vovó Ivone. O que mais? Meu nome é Ricardo. Oi, Mira. Também sou o Daniel de Birigui. Eu estava... Ai, eu gosto da comida da minha avó que ela fazia. Era uma delícia. Ai, mas é bom, tô falando, que todo mundo lembra da comida da vovó. Não tem jeito, né, gente? Que delícia, né? Gostoso demais. É o carinho, é a comida afetiva, não é? A comida feita com amor, não é verdade? Bom, deixa eu dar uma dica pra você agora, vovó, vovô também, né? Que gosta aí de deixar a casa sempre em ordem. Olha, vocês podem passear à vontade na loja Giga, que é a gigante da nossa região. São várias lojas, Aracatuba, Presidente Prudente e aqui em São José do Rio Preto, duas lojas pra gente, olha, comprar e economizar. E é lógico que o Mário Bros estava lá e trouxe ofertas pra gente. Giga, gigante da economia. Aqui você vai encontrar milhares de produtos pra facilitar o seu dia a dia e liquidação anual aqui da Giga. Aproveita que tem descontos inacreditáveis. E a gente mostra pra você esse conjunto de mantimento, cinco peças, tá saindo de R$39,99 por apenas R$29,99. E ó, pro seu dia a dia render mais na hora de você estar na sua casa, minha amiga, tá aqui ó, bacia 30 litros, só R$8,99. E não para por aí não, tem muito mais ofertas aqui na Giga, olha só. E nesse setor de utilidades plásticas e também de metais, você vai encontrar esse suporte pra botijão e inox com rodízio. O preço dele era R$14,99. Foi pra R$9,99. Aqui na Giga, onde você pode parcelar suas compras no cartão de crédito e ainda tem quatro endereços pra você. Na José Foz, em Presidente Prudente. Na Anitta Garibaldi, em Arassatuba. Na Bernardino, em São José do Rio Preto. E também na Voluntários de São Paulo, em São José do Rio Preto. Giga, liquidação anual. Não perca essa. Vem correndo pra cá. É a liquidação anual, o que era bom, ficou melhor ainda. Então aproveita e vai lá pra Giga que você vai economizar muito. E tem tudo pra deixar a sua casa muito bacana, viu? E olha, não saia daí porque o SBT e você vai pra um rápido intervalo. A gente volta já, já. E daqui a pouco a gente vai fritar o bolinho. Ai, que delícia, gente. Não vejo a hora. Que vontade de fome. E pra você que tá pensando em sair de férias ou então passear no final de semana, não pode pegar a estrada sem revisar o carro. Não é maluco, né? Você não vai viajar nessa, né? Tem que correr agora pra uma loja da B2 Pneus. Porque lá você encontra os serviços de alinhamento 3D, balanceamento, troca de olhos, freio, suspensão, limpeza do ar-condicionado. E é claro que ainda tem muitas ofertas incríveis dos pneus Dunlop, que é a marca que inventou o pneu. Dá uma olhada. O seu carro é aro 13? Então você encontra uma super oferta de pneu Dunlop Touring a partir de 10 parcelas de R$ 15,90 a cada ou R$ 159 a vista. Tem também o aro 14, também Dunlop Touring, a partir de 10 parcelas de R$ 21,50 a cada ou R$ 215 a vista. É um preço excelente. Então corre já pra uma B2 Pneus. Faça a revisão do seu carro. Viaje com muito mais tranquilidade. Aproveite as ofertas e, olha, fique sossegado, né? Tem loja em Aracatuba, na rua Água P.I., 1546, o telefone de lá é o 18 3607-7400. Aqui em São José do Rio Preto, também tem uma super loja esperando por você, na Badiba City, 2842, o telefone é o 3301-1030. Aproveite as ofertas que você só encontra na B2 Pneus. Com você e por você. Então aproveite mesmo. E aí, será que o bolinho deu certo, gente? Ai, não sei, na hora de fritar o bolinho de chuva que o bicho pega. Não é, gente? Porque se você deixa muito, ele queima. Se você tira logo, ele fica cru dentro. Então, quer dizer, tem que tomar cuidado mesmo, não é tão simples assim. Vamos lá, para a hora da verdade. Será que deu certo aí o bolinho de chuva que a Tati está fazendo com uma vovó muito especial? Vamos ver. Pois é, gente. Voltamos e agora... Manda um beijo pro Neto. Beijo, João Gabriel. O vovó te ama, amor. Acabou de saber que ele está assistindo, gente. Olha que coisa fofa. E dá uma olhada aqui na massa. Mostra aqui pra gente. Olha que massa mais linda, olha. Com bonita, né, dona Ivani? Com linda a massa. Olha isso, gente. É bolinho de vovó, hein? Bolinho de vovó, né? Por isso que é bonita, sim. Como que a gente faz o teste para saber se a gordura está boa? Então, o certo seria pôr um fósforo aí dentro, né? Quando ele assente... E se a gente agachou um pouquinho de massa? Estou aqui, ó, tentando meter o bolinho. Vamos tentar pôr um pouquinho de massa, né? Vamos ver se dá certo. Para ver se vai dar certo. O detalhe é, o óleo tem que estar bem... Está quentão ainda não, viu? Não está quentão ainda não. Não, mas está esquentando. Está esquentando? Mas, espera aí, vamos deixar mais um pouquinho. Mostra aqui pra gente, Silvinho. Depois de tirar dali, né, dona Ivani, a gente vai passar aqui, ó... Passa no açúcar e com canela. Açúcar e canela. Olha, que tanto que coloca, dona Ivani? Um pouquinho só? É, um pouquinho só. É, passa o bolinho aí dentro. Passa o bolinho aqui. Pena que o óleo não está quente. Não está muito quente, né? Não está. Mas não tem problema, ele vai esquentando. Dá uma olhada. Vai fazendo os bolinhos com a colher, então. Isso. Com a ajuda de duas colheres, vai fazendo o bolinho e vai colocando. Olha, eu sou assim mais prática. Eu gosto de empurrar com o dedo. Onde que a senhora empurra o dedo? Ali? Cada um é cada um, né? É cada um, é cada um. Mas a gente está na TV, a gente é chique, né, dona Ivani? Pois é. Então hoje a gente vai fazer com duas colheres, né, igual esse pouco cozinha. Olha que belezinha. Na minha casa eu adoro empurrar com o dedo. Eita lasqueira. Como a dona Ivani é uma mulher muito da prevenida, e a gente sabe que na TV a gente faz mágica, a senhora trouxe alguns bolinhos prontos pra gente ver. Trouxe. E até pra comer, gente. Confesso que eu já comi. E até pra comer. Olha aqui, mostra aí pra gente, Silvio. Mas o bom mesmo é comer ele quentinho, né? Quentinho. Ô! Pois é, gente. Esse aqui não está muito quente, que a dona Ivani fez, mas olha que lindo que ele fica, né, dona Ivani? Fica. Depois de tirar daí do quentinho, passa no açúcar e na canela. Passa. Ah, tá. Entendi. Deixa eu aqui mostrar pra vocês, ó. Vou até abrir aqui, ó. Hum! Olha que delícia! Ó, esse não tá quente, mas eu já vou provar. Posso, dona Ivani? Pode, amor. O outro ali tá quase, ó. Um, ó. Pode sim. Hum! Dona Ivani, que bolinho bom! Mandar um beijo pra minhas amigas de serviço. Tá vendo? Pra elas olhar o bolinho e encher a boca d'água. Ih, vai ficar todo mundo com vontade, né, dona Ivani? Ah, vai! Dona Ivani, adorei que tá a senhora aqui. Obrigada. De nada, amor. Beijo pra senhora, beijo pra todo mundo que tá assistindo. Obrigada a vocês. E feliz dia dos avós aí. Beijo, obrigada, obrigada. Que foi apresentado pela dona Ivani, né? Obrigada, gente. E eu vou ficar aqui, Mira, comendo bolinho quentinho. Muito obrigada, tá? Ai, eu quero, eu quero, eu quero. Obrigada, viu? Obrigada, vovó Ivani. Obrigada, Tati. Que delícia, né, gente? Depois a gente vai descer lá pra comer. Ai, com cafezinho, né, gente? Que vai bem. Acho que eu não vou nem almoçar hoje. Meu almoço foi esse molinho de chuva. Ai, meu Deus. E olha, agora a gente já falou de comidinha, já falamos de coisa boa. Um assunto muito importante que a vovó aqui do meu lado me falou é o seguinte. Quase um desabafo, né? Eu não tenho que educar os meus netos. Eles têm que chegar na minha casa, eles já têm que estar educados pelos pais. E que verdade mais bendita essa, viu? É isso mesmo. Compromisso da avó é carinho, é receber, é dar carinho, é fazer o afetivo gostoso da avó, uma relação gostosa da avó com a avó, com os netos. Agora, eles devem vir educados, da casa pelos pais. Não é o compromisso da avó, nem da vovó no caso de hoje. É isso aí. É o compromisso do pai e da mãe. Não tenha dúvida disso, não é verdade? E a importância dos avós como um todo, né? Na vida do ser humano. Sim, Mira. Os avós, na verdade, não têm que agir como os pais. Os avós, eles ocupam uma questão de afetividade, relações interpessoais. Eles vão ajudar esses netos a se constituir de uma estrutura psíquica, né? É para suportar as adversidades lá na frente. Então, os avós é para isso mesmo, para abraçar, beijar, cuidar, proteger. Não nessa questão de ficar o tempo todo tendo que brigar, falar que você não pode isso, não pode aquilo. Mesmo porque é hora de curtir. Não é hora de curtir? Eu acho que é. E é um tempo tão curto, né, Mira? Eles ficam tão pouco tempo. E eu penso que é isso mesmo. Até fisiologicamente, eles não iriam poder ficar ao dia e noite com essas crianças, né? Então, essa obrigação dos pais. É fato, né? O pai e a mãe, eles estão em outra fase de vida. Não tem jeito. Então, tem o trabalho, tem o cansaço, tem o estresse, tem a falta de uma noite bem dormida. E a avó está lá mais descansada, mais tranquila para poder suprir nesses momentos. Então, assim, feliz de quem realmente tem uma mãe, um pai, que possa cuidar dos seus filhos, né? Que possa dar essa mão, né? Agora, como a SBT e você, a gente gosta de muita emoção nos corações de todos, eu quero que você olhe bem para aquela tela ali, ó, essa TV do meio aqui, que é o nosso retorno, porque tem uma surpresinha para você. Vamos lá. O que será? Vovó, você é muito legal. Eu adoro ter férias aí com você. E quando você brinca de mãos, é mó legal. Eu acho que o Pedro e todo mundo gostam. Porque quando o Tobias e a Natalie tiver aí, eu e a Marina, vai ser muito legal. Feliz dia do Azul. Beijos à sua netinha, Júlia. Vovó, você faz a melhor comida do mundo. Eu amo o seu arroz e pão. Você é o melhor. Eu te amo tanto. Te amo. Tchau. Vovó, será que tem uma barata na cabeça dela? Tá bom. Vovó, tem uma barata na sua cabeça. É verdade. Feliz dia, vovó. Vovó, eu te amo muito. Gosto muito de você. Você é uma ótima vó. Feliz dia das vós. Você é muito legal e muito gentil. Te amo. Para a vovó, maravilhosa. Feliz dia das vovós. Sua comida é a melhor do mundo. Eu adoro andar de bicicleta com você. Estou contando os dias para te ver. Beijos. Te amo, Natalie. Lindos, meu Deus. Parabéns, viu? Parabéns cinco vezes. Me emocionei de ver realmente. Olha que amor que eles têm, que carinho que eles têm. Principalmente com os dois que ainda moram longe, né? Você manter isso, eu acho muito importante. Mantenho. E a Marina e a Júlia também são maravilhosos. E o Pedrinho Sapeca? É, ele abusa. Ai, que graça, viu? Que graça. Parabéns, viu? Então, para a gente encerrar uma mensagenzinha final, o que é ser vó? E vô, né? Que a gente está falando de vó aqui, mas a gente tem que falar dos vovôs também. Eu vou falar como vó. É, dar carinho, receber carinho. É, despertar em nós toda a nossa ternura, o nosso gostoso de viver em família. E a gente ganha energia com eles, a gente renova. Enfim, é uma delícia ser vó. Muito bem. E a sua mensagem também, Marli, para a gente nesse dia legal. Eu diria que pessoas têm valores, coisas têm preços. E isso, esse conhecimento é adquirido através das relações com os nossos avós. A história de vida, as experiências. E com bom senso, esses avós vão conduzindo seus netos. E vão transformar adultos com condições mais adequadas de suprir as adversidades que a vida vai proporcionando. E com certeza, estando perto desses avós, serão adultos muito mais felizes. Ah, não tenha dúvida disso, na verdade. Quero agradecer, viu, Marli? Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Por ter comentado tudo isso com a gente. Foi excelente, viu? Obrigada. Eu que agradeço. E vovó, Marlis, parabéns pelos netinhos mais uma vez. Obrigada por ter vindo. Foi um adorei te conhecer. Foi uma delícia também. Muito bom. Muito bom, viu? Pode ficar aqui mais um pouquinho. Tá bom. Porque agora eu quero dar um recadinho para você que está em casa e está pensando em comprar seu apartamento, sua casa própria. Sabe aquele sonho gostoso, né? Eu tenho uma ótima notícia para você, gente. A MRV. Quando você realiza um sonho, já é bom. Quando você tem alguém forte do seu lado, é melhor ainda. Como a maior construtora do Brasil. Afinal de contas, só a MRV tem mais de 275 mil imóveis vendidos em todo o Brasil. Pois é. E aqui em Rio Preto não é diferente não, porque um em cada 20 rio pretenses vive em um MRV. E só com ela você pode comprar o apartamento, né? Dois dormitórios, condomínio fechado, lazer completo. E ainda pode escolher a localização. Aquela que você mais gosta. Como, por exemplo, a região da Represa. Você também encontra a MRV nessa região. E o mais incrível, a boa notícia é a seguinte. Além das parcelas mensais que cabem no seu bolso, você ainda leva um super desconto do Minha Casa Minha Vida 3. Subsídios de até 26 mil reais. Então não tem como perder essa chance mesmo. Liga agora na MRV no 4.000 e 4.000, 9.000. Garanta já o seu apartamento. Ou acesse mrv.com.br que você vai ficar por dentro de todos os empreendimentos que a MRV traz para você. Ok? E você não saia daí porque o SBT e você está continuando no próximo bloco. E olha, bom demais. Porque a gente tem o nosso quadro bem casados. Você que está planejando o seu casamento aí tem que ficar atento porque a gente vai falar sobre a decoração, que é um fator importantíssimo que você tem que prestar atenção. Então a gente já volta, o intervalo é rapidinho. E quero aproveitar, né? Para deixar um beijo especial para todos os vovôs e vovós que estão assistindo o SBT e você, olha, um beijo muito, muito grande mesmo. E os parabéns porque eu acho que é uma conquista de vida quando a gente chega, né, nessa fase de ser vô, de ser vó, né? Ser mãe, ser pai duas vezes como todo mundo diz. E olha, falando em amor, falando em caridade, falando em coisa boa, eu quero dar um recado para você que é, ó, apaixonado. Gente, olha que bacana. A Pai de Birigui vai realizar o 24º Leilão Beneficente para arrecadar fundos para manter a entidade. Será agora, no próximo dia 31 de julho, domingo, a partir das 10 horas. O convite custa só 50 reais e será realizado na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Agora, para você que está aí, ó, e tocou o coração, quer ajudar um pouquinho mais, você pode doar gado para venda no leilão. Ou também doações em dinheiro nessa conta que está aparecendo aqui no vídeo, ok? Você pode saber um pouco mais sobre esse grande leilão através do site apaibirigui.com e dá só uma olhada porque você pode ser dono de itens preciosos como esses que vão aparecer agora. Que tal esse Collections Book do Roberto Carlos contando toda a trajetória do rei? Demais, não é verdade? É enorme e com muito conteúdo mesmo. Além disso, tem um box sensacional com a coletânea completa de CDs, DVDs, inclusive um deles autografado pelo rei. E mais, vários violões autografados. Tem da nossa diva Ivete Sangalo, olha que lindo. Tem também do embaixador das APAIs, que é o Daniel. E se você gosta do Wesley Safadão, está aí, olha, o violão dele autografado. Então, entre agora mesmo no site apaibirigui.com, na aba leilões e dê os seus lances. E tem mais, hein? Um convite especial para você. Dia 29, sexta-feira, nós teremos um programa especial totalmente dedicado à APAI. É o SBT do Bem Interior. São duas horas ao vivo. Estaremos aqui com artistas, eu junto com o Marcelo Casagrande, com todos os apresentadores do SBT Interior, para realmente, olha, dar uma força com todo o nosso coração e com nossa vontade, para que realmente esse lilão seja o maior sucesso, porque a APAI merece. E você vai participar com a gente, que eu sei que você tem um coração grande também. Ok? Então, o recado está dado, é dia 29, hein? Programa super especial. Agora, chegou a hora do nosso quadro Bem Casados. Ai, que delícia, né, gente? Casamento, festa, buffet, tudo isso é uma loucura, mas a gente tem que prestar bem atenção, né? Você que está organizando, sabe que todo detalhe é importantíssimo, inclusive na decoração. E é isso que eles vão falar hoje. O Tiago e o Léo arrasam no quadro Bem Casados. Hoje, iremos falar sobre um tema que as noivas adoram e super gostoso, que é a decoração do casamento. E para isso, convidamos Cris Arrui, que é decoradora há mais de 10 anos e decoradora de interiores também. A decoração do casamento é uma das coisas que as noivas procuram de imediato. E o casamento no campo tem se tornado tendência cada vez mais. O que você acha dessa opção? Normalmente, o casal, quando procura a decoração no campo, ele quer uma integração direta com a natureza. Um céu aberto, árvores, um gramado, um pôr do sol. Mas também tem alguns casais que procuram porque tem um valor estimativo com o local. Às vezes, a propriedade é da família, ou o noivo ou a noiva passaram a infância lá. Tem uma história com o local. E essa decoração campestre, ela precisa ser em local aberto ou pode ser dentro de um salão? O estilo campestre também pode ser feito dentro de um salão. Com flores do campo, com flores mais coloridas, uma coisa um pouco mais solta, um pouco mais mais romântica. E o que não deve ter numa decoração campestre? Não tem regra para o que não deve ser feito. O que não deve ter na decoração campestre é o clássico tomando conta do evento. E quando a opção é o local aberto, quais as precauções, quais as necessidades que precisam ser tomadas? Primeiro, ela precisa ver a infraestrutura do local. O local tem que proporcionar aos profissionais um mínimo de segurança, né? Para a gente poder executar o projeto. Porque às vezes a noiva chega no local e se encanta. Só que ela se esquece que normalmente no campo o piso é com grama, é irregular. Ela esquece que o tempo pode mudar. A gente, para acomodar os convidados, a gente precisa de um piso regular, precisa de uma cobertura, acomodação de doce, mesa de doce, aparadores de comida. Tudo isso precisa estar em um lugar protegido. Sempre quando as noivas vão até nós e escolhem esse tipo de decoração, elas nos falam esse estilo não precisa de muita decoração. Isso é verdade ou é um mito? Quando a noiva chega num local que a natureza toma conta, eu acho que ela se limita a ver aquilo só. Então, se a gente já fez um piso, uma cobertura, a gente já saiu um pouco da total da beleza natural. E essas mesas de convidados, as mesas de doce, a mesa de doce, ela precisa ter no mínimo um colorido, umas flores. Então, sabe? Não é que não precise de decoração. Precisa sim, para integrar a decoração, precisa ser integrada àquela beleza natural. Você falou que a decoração do campo tem que ser colorida, tem que ser alegre. Sempre quando as noivas nos procuram, elas ficam em dúvida se o buquê também tem que ser colorido. Na sua opinião, como esse buquê deve ser? Pago, tudo o que é na medida dá certo. Elas se questionam a respeito disso. E a gente tem que ver que onde vai estar mais colorido vai ser no evento em si, na hora da festa. Na recepção. Na recepção. Às vezes, no cortejo, também você tem uma flor colorida. Mas a tendência no cortejo é uma coisa mais equilibrada. Eu acho que quem tem que escolher o buquê é a noiva com o gosto dela, com aquilo que ela sonha. E qual a sua dica para uma decoração perfeita? Não existe o casamento perfeito a todos os olhares. Para mim, o casamento perfeito é aquele onde você conseguiu captar o máximo do casal, do sonho da noiva e devolveu para ela tudo aquilo que ela te passou como informação e como querer dela. Esse eu acho que é o casamento perfeito. E você, noiva, aproveite dicas como essa e outras que virão em nosso canal e acesse também o nosso portal. Uma dica melhor do que a outra. E olha, os caras entendem, viu, do que eles falam. Então, você em casa, aproveita, aproveita mesmo, porque, olha, eu tenho certeza que o seu casamento vai ser um arraso. Bom, tem muito recadinho aqui, querendo, todo mundo querendo um beijo para as vovós. Oi, Mira, Daniel Ferreira de Birigui. Eu gosto da comida. Ah, já li essa. De novo, queria que você mandasse um beijo grande para a minha tia Marlice. E aproveite para desejar também um feliz dia das vovós para a minha mãe Marilsa e minha tia Marlene. É a Mariana. Um beijo para as vovós. Quem mais aqui? Manda um beijo para a minha avó. É a Beatriz. Um beijo para a avó da Beatriz. Manda um beijo para a minha avó. Ela está doentinha. Eu amo muito ela. Ela se chama Dona Aparecida. Dona Aparecida. Um beijo. Viu? E, ó, estou torcendo. Espero que a senhora se recupere logo, ok? Mira, amo minha avó. Manda um beijo para ela. Sebastiana. Estamos ligados no programa. Um beijo, vovó Sebastiana. Tem muita vovó aqui ainda. A Cleusa. Vamos lá. Maria Lúcia de Oswaldo Cruz. Lucélia. Rogério. Altair de São Paulo. Kleber. Elisângela. Todo mundo. A avó Natalina também. Um beijo. Ah, olha. Ela é uma crocheteira de mão cheia. Ai, que legal, né? A gente podia ter mostrado crochê aqui. É verdade, viu? Porque tem muita gente que faz. Muita vovó que faz crochê. É muito bacana. Enfim, as mensagens não param de chegar. Então, eu vou deixar aqui um beijo especial para todas as vovós que estão assistindo o SBT e você. Para todos os netinhos, para as netinhas. E olha, vamos curtir. Vamos curtir cada momento do lado deles, viu? Vamos curtir aquele colinho gostoso. Vamos curtir o cafuné. Vamos pegar na mão deles. Não é gostoso demais pegar na mão e olhar ali, olha, que teve uma vida. E por causa de tudo que aconteceu, de tudo que essa pessoa passou, é porque você está aqui. Não é verdade? Como é gostoso isso. A trajetória da nossa família, a tradição e tudo isso. Quem mantém são as vovós e os vovôs. E para você que não tem mais, guarde no seu coração, como eu faço, todas as boas lembranças, né? Porque elas não somem jamais. Enfim, um beijo. Feliz dia do vovô e da vovó. Beijo grande da Mira para você. Obrigada pela sua companhia. É claro que amanhã tem mais. E hoje à tarde, ó, tem que fazer bolinho de chuva, hein? Não vai esquecer, tá? Beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.